No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os três melhores aplicativos para você adicionar legenda em vídeos pelo celular. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um passo a passo e eu vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber e eu separei aqui para a gente os três melhores aplicativos que eu já testei e sei que realmente funciona e que vai deixar você exportar o seu vídeo e ir para o seu celular de forma tranquila, sem nenhum tipo de bloqueio, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Apple Store ou se você estiver usando Android você pode fazer esse mesmo passo a passo que a gente vai fazer nesse vídeo através da Play Store, tá? No nosso caso aqui eu vou acessar através da Apple Store, cliquei aqui em cima, o próximo passo é a gente pesquisar pelo primeiro aplicativo, tá? O primeiro aplicativo, a primeira opção que eu quero trazer aqui para vocês é o aplicativo da Blink, então digitou aqui Blink, ele já vai mostrar esse primeiro aplicativo aqui para a gente, tá? Esse aplicativo inclusive ele tem uma avaliação de 4.9 e ele tem uma pré-visualização bem intuitiva, tá? Mostrando aqui para a gente como que funciona o processo aí das legendas e esse aqui é basicamente o primeiro aplicativo, tá? Lembrando que o terceiro aplicativo que eu vou mostrar aí para vocês, esse aplicativo é espetacular, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Ó, passando aqui mais para o lado como vocês podem ver, esse aplicativozinho aqui, ele possibilita aí que você crie também a questão do script de forma inteligente, tá? Tem vários efeitos e vamos passar aqui mais para o ladinho para vocês verem, ó, bem legal, ó, tá vendo? Você consegue também melhorar o filtro do seu vídeo ali também, tá? Então você tem várias opções através aí do aplicativo da Blink, tá? Então dentro desse aplicativo ele possibilita que você consiga criar suas legendas. Inclusive eu tenho um aplicativo até instalado aqui no meu celular, tá? Possivelmente se você tiver algum bloqueio aí para fazer a exportação do seu vídeo, não fica desanimado, segue para o próximo aplicativo que eu vou te mostrar, tá? E o último aplicativo é certeza que vai funcionar 100% porque eu uso ele aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou digitar aqui, ó, Captions. Digitou ali em cima Captions, já vai aparecer aqui para a gente o segundo aplicativo. Ele é esse app aqui, tem avaliação um pouco mais baixa do que o aplicativo anterior que a gente estava falando, porém é uma opção aí de aplicativo para você criar legenda que você pode estar usando no seu celular. Esse aplicativo ele realmente funciona, ele é bem fácil, bem intuitivo, tá? Então aqui como vocês podem ver, olha só, você pode adicionar a legenda ali. Ele cria usando basicamente inteligência artificial, né, fazendo o processo de criação. Você pode também adicionar textos e estilos aí. E ele basicamente, basta você adicionar o vídeo e ele vai fazer o processo de gerar a legenda ali para vocês, tá? É um aplicativo bem rápido, então vocês vão conseguir fazer a instalação dele aí, ó. Tem vários comentários aqui positivos aí sobre o aplicativo e aqui mais para baixo temos algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade, tá? Vamos falar do último aplicativo porque esse aplicativo aqui, pessoal, é espetacular, tá? Eu particularmente recomendo muito esse aplicativo aí para vocês, tá bom? Então aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui você vai digitar da seguinte forma, Vid Captions. Digitou desse jeitinho aqui, já faz a instalação dele aí no seu celular porque é certeza que esse aqui vai funcionar 100%, tá? Eu garanto aí que vai funcionar, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar esse aplicativo, então clica na opção instalar. É um app que tem uma avaliação de 4.9, inclusive eu tenho ele aqui na minha área de trabalho, só para vocês verem. Aqui ó, tá aqui ó, eu uso esse aplicativo, ele é muito bom esse app, tá? E não tem nenhum tipo de bloqueio, você consegue exportar o seu vídeo ali para o seu celular de forma tranquila, tá? Vamos lá. Descendo aqui mais para baixo a gente tem uma pré-visualização de como é esse aplicativo. A pré-visualização dele, pessoal, é muito legal, muito bacana e é basicamente isso aqui que você vai ver lá dentro do aplicativo, tá? Olha só, passando aqui mais para o lado. Lembrando também que você pode escolher o formato do seu vídeo, tá? Por exemplo, aqui para o TikTok, aqui no caso para o Instagram, também para o YouTube. E aqui você também tem outro formatozinho aqui também, né? Para Reels também, que você pode estar criando, ou Shorts aí, tá? Então você tem várias opções, beleza? Vamos fazer, abrir o aplicativo. Eu vou desse aqui mais para baixo só para a gente ver uma coisa importante aqui, tá? Esse aplicativo ocupa só 39 MB. É muito pouco espaço que esse aplicativo ocupa no nosso celular e ele entrega bastante coisa, tá? Vamos lá. Eu vou acessar agora aqui o aplicativo. Clicou em cima, ele já vai trazer aqui para a gente alguns vídeos, tá? E aí o que vocês vão precisar fazer, tá, pessoal? Clica aqui nesse maisinho que vai aparecer. Adiciona o vídeo de vocês. Nesse caso aqui eu vou pegar um vídeo aleatório aqui, tá? Selecionei o vídeo aleatório. Espera carregar. Carregou o vídeo, você vai clicar em ADD Portugues Captions, tá? Ou seja, adicionar a legenda em português. Olha o tanto que é simples. E aí ele já vai fazer o processo de gerar a legenda. Depois que ele gerar essa legenda para vocês, o que vocês vão precisar fazer, tá? O próximo passo é você personalizar a sua legenda, tá? Para isso você vai acessar ali, ó, estilo. E agora, olha só o que a gente estava vendo lá na pré-visualização. Já apareceu aqui para a gente, pessoal. Então você vai configurar ele aqui da melhor forma possível. Clicou aqui, agora clica lá em cima, naquele botãozinho azul que está aparecendo lá em cima. Clicou. Manda exportar o seu vídeo. Ele vai fazer o processo de exportar o vídeo. E o vídeo já vai ficar disponível na nossa área de trabalho, tá? Lembrando que esse aqui é um vídeo de apenas um minuto. Então ele já gerou ali a legenda. E agora eu vou dar um ok aqui, ó. Então, finalizei o processo. O vídeo já apareceu ali para mim. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em cima. E olha só, o vídeo já é disponível. Basta você estar abrindo o vídeo aí com o seu celular, tá bom? Ele já vai estar lá na galeria, tá? Quando você faz esse processo, ele já fica disponível lá para você, beleza? Ó, se esse vídeo ajudou, pessoal, coloca nos comentários, me ajudou. E também deixa o seu like, tá? Muitas das vezes você pode fazer a instalação dele aí e esquecer de voltar aqui no vídeo. Mas volta aqui no vídeo, não custa nada. Volta no vídeo, deixa o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.